O senhor, quando era procurador, imagino que tinha algumas restrições, aí até devia se autoimpor alguma reserva. Mas agora que já saiu da procuradoria, o senhor declararia em quem votaria ou votou em eleições passadas agora ou não? Não, eu diria o seguinte, em quem votaria não, mas até porque acho que é cedo para definir isso, falávamos antes disso, nós estamos ainda na época das pré-candidaturas, não há ainda candidaturas. Mas posso dizer, por exemplo, que desde a minha juventude eu fui brisolista, eu sempre fui um grande admirador de Leonel Brizola. Então, em todas as oportunidades que tive, votei nele. Brizola foi candidato a presidente lá atrás, em 89, e depois passou a apoiar em algumas eleições o PT. Foi candidato, inclusive, a vice-presidente da República junto com o então candidato Lula em 98. Nessas eleições presidenciais, o senhor se recorda em quem o senhor votou? Digo com absoluta tranquilidade. Votei, como disse, num primeiro momento em Brizola, sempre votava em Brizola. E depois? E depois votei no presidente Lula. Nas eleições em que ele disputou. Nas eleições em que ele disputou. Em 2010 o senhor votou em quem? Em 2010... Que a presidente Dilma foi eleita. Que a presidente Dilma foi eleita. Eu votei na presidente Dilma.